Olá, meus amores do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Cingana Esmeralda. Hoje estou aqui com essa simpatia maravilhosa, simpatia para a pessoa ficar loucamente apaixonada por você, pensar em você 24 horas. Quer aprender como que é passo a passo? Eu vou te ensinar, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de interagir conosco nos comentários, pois é muito importante você curtindo, compartilhando. Esse vídeo alcança mais pessoas que estão precisando, assim como você, de uma simpatia para o amor e acaba nos ajudando também, fazendo o bem sem ver a quem. Quer aprender passo a passo? Já se inscreveu? Deixou o seu like? Então, vamos lá, vamos ver como que é essa simpatia maravilhosa da pessoa ficar apaixonada por você loucamente 24 horas por dia, pensando somente em você? Vamos lá, então. O que a gente vai precisar? São coisas muito fáceis. Você tem café na sua casa? Sim, porque a gente vai precisar somente de café, tá? Uma coisa simples que todo mundo tem em casa, o pó de café. A gente vai estar pegando um copo, aqui eu estou usando um copo simples, tá? Um copo americano. A gente vai estar colocando, certo? O café aqui dentro, primeiramente. Vai estar firmando o pensamento, tá? Lembrando daquela pessoa amada, certo? Lembrando que aqui é somente o pó de café, tá? Aqui é somente o pó de café, ó. Pra gente poder estar colocando aqui, eu coloquei duas colheres de pó de café, tá? Agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar deixando um pouquinho de lado ali o pó de café. A gente vai precisar de um papel, tá? Nesse papel, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo uma cruz do nome seu com a pessoa amada, tá? O seu nome, a gente vai estar colocando aqui em cima. Aqui, primeiro, eu vou estar escrevendo, ó, pra você poder ver. Fulana Fulana De Tal Fizemos aqui o retinho, né? Fulana de Tal, tá? Tá dando pra vocês aí direitinho, ó. Agora, a gente vai estar fazendo o nome da pessoa amada aqui, tá? Ao meio dessa linha reta que a gente fez. Aí, você me fala, mas eu não sei o nome todo dele, eu só sei um apelido, eu só sei o primeiro nome. Você vai estar colocando aqui o nome dele que você sabe, que você conhece, que você já chamou ele por esse nome e ele te respondeu. Então, beleza, é esse nome mesmo. Aqui, a gente vai estar colocando fulano Fulano De Tal Da Silva Vou colocar aqui, ó, Fulano de Tal da Silva Vai estar ficando em uma cruz, tá? Se o nome não for tão grande, tá? Você pode estar colocando, se não ficar corretamente no formato de uma cruz, não tem problema. O importante é que o seu nome fique aqui reto, ó. O seu nome é esse daqui, fulana. Aqui, você vai escrever o seu nome de assim e o dele de lado, tá? Pra mostrar sempre quem tá por cima, que é você, tá? Pra ele vir loucamente apaixonado, pensando em você 24 horas por dia E apaixonado por você, querendo somente você, tá? Visto isso, a gente vai estar pegando, certo? E vai estar colocando agora a água no copo, tá? Mas lembrando a vocês A água que a gente vai estar colocando aqui no copo É uma água gelada mesmo da pia Não coloca a água fervendo, água quente, pelo amor de Deus Não faça isso E também não coloque açúcar de jeito nenhum, tá? Aqui a gente só vai colocar o pó de café E aqui a gente vai estar colocando a água, tá? Colocamos aqui, a gente não vai estar colocando tanta, certo? A gente vai estar pegando e vai estar misturando Vai estar ficando uma borra de café, certo? Aqui você vai misturando, bem misturadinho Enquanto você for misturando, você vai pensando naquela pessoa E firmando o teu pensamento, tá? Vai firmando o teu pensamento e vai falando Fulano de tal, para que ele venha em meus pés Para que ele pense em mim Para que ele tenha vontade de ficar somente comigo Para que ele me ligue toda hora desesperado Para que ele venha me procurar rapidamente Para que ele pense em mim 24 horas por dia Para que ele não tenha paz e sossego Enquanto ele não pensar em mim Enquanto ele não me procurar Enquanto ele não ficar comigo Para ele não ter sossego Na paz, na vida dele, certo? Vá pedindo, vá mentalizando, certo? Lembrando que essa simpatia É importante você estar também Em um local calmo e fazendo com força Com fé, com confiança Toda a simpatia, certo? É importante que você faça isso Colocou, ficou assim, ó A gente vai estar colocando Mais um pouquinho de água Vou estar mostrando para vocês Como que fica no pontinho certo Para a gente poder estar fazendo Aqui a nossa simpatia Fez, ó Quando você vê que ele está assim, certo? Nesse modo aqui, certo? Você vai estar pegando E vai estar sabendo Que ele está pronto Para a simpatia Tá? Fiz tudo isso A gente já mexeu bastante Colocamos mais água Lembrando que tem que ficar assim, ó Desse jeito, tá? Não se esqueçam Façam igual que eu estou ensinando aqui Se vocês quiserem Resultado dessa simpatia maravilhosa Fez tudo isso daqui Vocês vão estar pegando, certo? Esse papelzinho E vai estar colocando ali Dentro do copo, tá? Como que você vai fazer? Você vai dobrar aqui Tá? Do lado de fora Para fora Certo? Assim E vai estar colocando aqui Dentro Colocando aqui Dentro Você mergulha ele mais Certo? E vai mentalizando E vai pedindo Vai dizendo o nome todo dele Fulano de tal Para que venha Querendo somente a mim Fazendo minhas vontades Fazendo os meus desejos Que assim seja Assim aí de ser Assim eu peço E assim eu sei Que vai ser Visto isso Você vai estar pegando E vai estar jogando Você pode estar jogando Isso daqui, certo? Junto com o papel, tá? Juntamente com o papel Não é para jogar o papel Em um lugar A borra em outro Porque aqui você está fazendo Uma simpatia Para o amor Tá? Você não pode jogar no lixo Você tem que jogar Ou em uma plantinha Da sua casa Tá? Na terra de uma plantinha Ou onde tiver uma terra Onde tiver um jardim Uma terra Tá? Onde não tenha lixo Certo? Porque aí você está fazendo Uma simpatia para o amor Você vai estar deixando lá Vai estar se desfazendo disso E mentalizando Certo? Antes de você jogar isso daqui Você vai pegar esse copo Vai segurar ele com força Com fé Com confiança E vai dizer Eu quero fulano de tal Em meus pés Eu quero que ele venha Fazendo minhas vontades Os meus desejos Para que ele seja amoroso Carinhoso Atencioso Para que ele faça Todas minhas vontades Os meus desejos Para ele não ter paz Não ter tranquilidade Enquanto não falar comigo Para ele ficar louco Pensando em mim Loucamente Apaixonado por mim 24 horas Por dia Eu quero ele nos meus pés Eu exijo E assim ele vai vir E tenha certeza Porque se ele te fez sofrer Se ele se afastou de você Agora ele vai vir E vai vir Para ficar definitivamente Visto isso Saia de lá agradecendo Sem olhar para trás Jogou Colocou Numa plantinha de casa Esquece que está ali Saia agradecendo Ou jogou no jardim Saia sem olhar para trás E agradecendo E espere Que em breve Você estará com o seu resultado Em suas mãos Lembrando a todos vocês Que eu faço Desfaço Todos os tipos de trabalho Sou especialista Em anel amorosa Mas também faço consultas A distância E presencial Consultas completas Apenas 40 reais Por voz E 80 por vídeo Meu whatsapp Vai estar passando aí No vídeo Muito obrigada A todos vocês E que assim seja Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau